E aí rapaziada, mais um vídeo do Gusta PPM Tão me estranhando né Tô indo levar um negócio pra minha namorada Da senhora PPM Tô indo de carro Esse daqui é pelo menos só um vídeo pra vocês Eu não vou ficar andando aqui nele Minha intenção agora no canal é Bike Vlogger, sério Só tô mostrando pra vocês Vou levar um negócio pra ela Tava dando umas falhadas e a gente percebeu que era gasolina Por isso que tava dando umas falhadas loucas O William ainda não tá zero, 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 zero bala Mas ele tá bom pelo menos Tá dando pra andar bem A roupa dele tá lindo Não tá mais batendo a porta Meu pai arrumou tudo Esse carro aqui agora do meu pai Ele vai mandar semana que vem pra comunicaria Vai envelopar, vai nichar tudo certinho Porque vai envelopar ele Calma aí hein filho É muito forte esse carro Eu odeio o cara que fica com Na bunda sabe Parece que quer passar Mas pô Quer passar, passa logo Né Fica embaçando Vou esperar A senhora do PPM Vai na casa dela Vou ver quando ela vai chegar no ponto Eu pego ela na esquina Certo rapaziada? É o Gustavinho Tá caralho doido Estacionamento É isso aí rapaziada Muito obrigado a todos aí Forte abraço e tchau tchau